E a tradição, gente, entre muitos cristãos, montar o presépio de Natal. E aqui em Três Lagoas tem um que ocupa toda a garagem de uma residência e já está pronto para receber aí visitas. A reportagem é do Israel Espíndola. O presépio de Natal é uma arte importante da tradição cristã. Um cenário que muitos nos ajuda na espiritualidade, pois retrata o momento do nascimento de Jesus. A cena mostra José e Maria no estábulo onde o menino Jesus nasce e recebe a visita dos Reis Magos. Na casa da dona Naíra Zambuja, que mora no bairro Vila Nova, tudo é preparado com muito carinho e a ideia de montar o presépio começou com um desejo. Olha, eu tinha esse desejo desde quando eu era pequena, quando eu não tinha nada assim, que eu brincava com as espiras de mim fazendo o meu presépio delas. Eu tinha um sonho que um dia eu ia ter um presépio com a imagem. Quando eu cheguei aqui, e foi as coisas melhor que eu fui na Aparecida do Norte, eu fui comprar um presépio assim, completo, mas eu não tinha condições. Então eu falei para a moça da loja, eu queria pelo menos Maria, José e Jesus, né? Aí ela falou assim, mãe, não pode, tem que vender o presépio completo. Eu falei, mas completo eu não posso. Aí eu saí triste, quando eu ia chegando perto da Basílica Velha, ela me chamou. Falou, dona Nair, a senhora, nós vamos vender as três peças para a senhora e a loja vai mandar fazer para completar aqui o presépio. Aí eu fiquei muito contente e vim embora com as três peças que está até hoje, né? As três peças foi ganhando mais personagens, mais adereços e foi crescendo. E há mais de 30 anos, dona Nair monta toda essa estrutura para comemorar a chegada do Natal. O presépio começou na sala da residência, mas foi ganhando proporções e personagens. Claro, todos eles que remetem aí o nascimento do menino Jesus. E hoje, ocupa toda a garagem da casa. E dona Nair não esquecem de suas origens, de uma menina criada na roça, como ela mesmo diz. E o presépio hoje tem fazendinha, plantação de arroz, cidade, um lago artificial e até um monjolo. Tudo com muito enfeite de Natal e, claro, o bom velhinho, o Papai Noel. Mas para montar toda essa estrutura, a idosa de 72 anos precisa começar bem cedo, desde setembro. Eu começo três meses antes, para poder eu dar conta, né? E aí eu vou fazendo uns pouquinhos. E agora, acho que se eu for me inventar de fazer o ano que vem, eu tenho que começar uns quatro antes. Porque senão não dá para fazer. Porque tem outras coisas para colocar, né? Eu pranto o milho, o feijão, tem que ficar tudo certinho, na hora certa. Prontar o arroz, agora esse ano. Então, acho assim que eu vou fazendo. Alguns visitantes, inclusive, fazem questão de doar peças que logo vão compondo o cenário natalino. E a cada ano, o presépio só aumenta. Aí algumas pessoas têm peça que é de outros presépios, que as pessoas não querem, traz para mim. Eu quero. Aí foi aumentando. Eu fui inventando a ideia de ter uma fazendinha, de ter o manjolo. Um dia eu falei para o senhor assim lá. Ah, eu queria tanto ter um manjolo rústico no meu presépio, mas eu não sei nem quem faz. Aí um dia eu cheguei e o manjolo estava aí na porta. Aí eu fiquei muito contente. O espaço fica aberto para visitação na rua Benedito Soares da Mota, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. E são as crianças que ficam encantadas com o presépio gigante. Vêm as crianças, vêm visitar as famílias. Nossa, tem crianças que ficam animadas, principalmente com o manjolo mais pequenininho, que elas gostam. E tem as pessoas assim que não conhecem. Umas que não sabem o que é arroz, não sabem o que é limpo. Eles falam, vou trazer meus netos para conhecer. Eles trazem, mostram arroz com uma paia para eles e eles ficam encantados. E é assim que eu me sinto feliz das crianças ficarem felizes, né? Porque quando você vê uma criança alegre assim, você fica contente também. As crianças adoram o presépio aqui. E nesse clima natalino, dona Nair deixa uma mensagem de esperança para as famílias trislagoenses. É o que eu desejo para as pessoas, que elas sejam mais humanas, mais carinhosas. Que os filhos amem seus pais, seus pais amem seus filhos. Que seja um doce dentro de cada lar. Porque quando tem um doce em uma família, é muito bom. Porque as coisas amargas é muito ruim. Eu desejo tudo de bom, doce para todas as famílias trislagoenses. Até as que muitas pessoas, eu tenho visita de gente de Cuiabá. Até eles também desejam um Feliz Natal para todo mundo. E assim eu vou ficando aqui. Enquanto eu der conta, eu vou tentando fazer.